1, 2, 1 Vai, 14, gato! Caralho, eu estou tremendo, velho Estou nervoso Vai, vai, vai! Rapadura, mano! Vai, 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 vai! Vai, César! Vai, César! Aê! Isso! Vai! Vai, César! Eu quero rever essa final. Eu acho que o QG vai estar indo. Quatro, oito, oito, meia, seis, sete. Quatro, oito, oito, meia, seis, sete.